Chegou mais uma atualização em Sankseya Wake, então vamos conferir todas as novidades dessa atualização Que tem uma atualização ó, bem bacana pra começar aí o mês 1º de Março, então bora lá Temos aí o Aiolus Divino, é um personagem que eu acho bem interessante pelo fato de você poder jogar com ele bem barato Já trouxe aí no vídeo anterior, foi de Boss da Legião também, onde eu utilizo o Aiolus, tá certo? E apresento lá minha build de Boss da Legião automático, né? Porque preguicinha também, tá? E vou deixar a review do Aiolus Divino, Aymus Kax, pra quem ainda não conhece, eu gostaria de ver a minha análise sobre ele, tá certo? É um personagem que é dispensável ainda mais, pensando que semana que vem termina o banner inédito do Asmita Que também é um personagem que é até dispensável também, inclusive eu fiz o vídeo segunda-feira Comparando o Asmita com o Ayakos e com o Camus Divino, que seria aí os seus maiores concorrentes hoje no meta Se vocês não viram, também vou deixar aí nos cargos o último vídeo do Asmita Mas tem vários vídeos do Asmita aqui no canal, beleza? E indo para o próximo banner, teremos também a estreia do Milo Divino Eu tentei atualizar algumas vezes a loja, mas não veio nenhuma peça dele Mas é isso, tem baús aí pra pegar do Milo Asmita, né? Divide, entra para os duelos sagrados Confirmando aí, né? Que semana que vem é o banner dele, que é o de Praste Teremos também o pacote de seleção Registro do Santuário, que não foi anunciado ontem, né? Então fica uma surpresa, uma das várias surpresas boas Da atualização, quando a gente comparar das notas de atualização Não que atualização, ó, tem um OP, né? Mas quando a gente lia as notas de atualização de ontem, estava bem pior Aqui eles vão falar do baú Não, errei É o Gato da Fortuna, né? Confirmado para segunda-feira Toma, né? Cuidado, né? Para não flopar isso, o Gato da Fortuna Inscrição mensal Temos aí umas surpresas boas também A outra dimensão, que é o PVP Melee Que eu já trouxe também vídeo aqui no canal Né? Do PVP Melee Para quem não viu, eu vou deixar os carques também E por fim, temos o Baú Caído do Céu Que é um evento aqui com data diferente, né? O Gato da Fortuna, segunda-feira O evento Caído do Céu Vai ser um evento de três fins de semana Muito bom Então isso aí já é uma surpresa boa Semana G5, G12 e G19 É sábado e domingo, normalmente, esse evento Ele é um evento que você tem que ir na Cidadela Os horários pré-definidos Sempre duas horas depois, né? É duas da tarde, oito da noite, dez da noite e meia-noite O evento dura lá, será dois, três, cinco minutos Porque são recompensas limitadas por servidor Quem entrou naquela hora Vai pegar, se você demorou demais Os outros pegam os baús pra você E você pede Já que você pode pegar cinco baús E as recompensas não são tão ruins Então a semana até que de recompensa está razoável Não está OP demais, mas não está flopada também, né? Ainda mais que a gente tem a segunda semana do PVP Meleak E quase ninguém vai jogar, né? Mas enfim Então, apresentando aqui pra vocês Ó, vamos lá Não esqueça aqui, né? De dar aquela atualizada, né? Depois você começa a jogar aí O Asmita Já com suas skills traduzidas E tudo aqui Eu vou começar a fazer alguns testes com ele Pra trazer aí pra vocês também Uma review 2.0 Posteriormente aí, tá certo? Vamos lá Tirando aqui o Asmita Também temos o nosso milo de vidro Só deixa eu abrir aqui três baús Porque estamos no evento do baú de abertura três vezes E da missão também, né? Lá da aprovação da caçada Que tem que abrir uma vez Ó, então veio até o Rosário do Araia Chique Uau Então atualizei aqui várias vezes Já tá aí 240 poeiras Não veio nada pra mim RIP total E ele já está aqui Com seus bônus e tudo Então é isso, galera Milo Divino Só achar gameplay dele nos top players Eu trago aí pra vocês Essa semana, ok? Ver se alguém Hypeou dos lendários A pegar o milo divino Referente a pacote Né? Eu como Sou caro super econômico Então Vi esse pacote super econômico aqui De um doleta Um upskill do milo divino É um personagem que joga Relativamente caro, né? Embora ele já comece a jogar A partir de Sei lá Eu falo que é 3441 Sem invisibilidade 3444 Com a invisibilidade E depois só vai aumentando, né? As suas skills aí Pra ele dar uma melhorada Pra ficar OP Mais um milo OP mesmo é 4554 Tá certo? Então fica aí mais uma Pra quem é P1 Ali Baratinho Pra quem quer Upskill do milo divino Que sai super barato também Tá certo? Ou acho que hoje Deixa eu só confirmar Que em meio dia Teremos O O reset Não Vai ser semana que vem Que teremos o Radamantus, né? Lembra da Teoria do Radamantus divino? E vai ter skin aí Pacote de seleção Fica aqui Onde você vai escolher O seu pacote, né? Você que vai Definir o que você gostaria Aqui Amizade Super delícia Quem quer amizade? Eu não sei Refino Ainda mais eu Não preciso de refino Aqui eu não sei Então você vai aí E você monta o seu pacote Tá vendo? Então seria isso daqui Eu nem sei se tem um custo-benefício interessante Mas pelo menos É você que vai escolher aí O seu pacote Ok? Registro do Santuário Tá aqui a sua aba Então não esqueça de fazer As missões do Registro do Santuário E lembrando que amanhã Vai ter a missão Do Invocação do Zodíaco Que é você usar a invocação Sem ser do Banner, tá? Lembrando que o Banner Começa a partir das 10 da manhã Pra quem não acorda cedo Então fica ligado aí Não dê tiro Até 10 da manhã Que quase toda semana Tem alguém comentando aí Ai, cadê o Banner? Não veio um fragmento? É porque O evento começa 10 da manhã, tá? Então tirando isso Vamos agora Para a próxima parte Aqui do vídeo Que é falar sobre A festa do castelo E os eventos Que aqui chegaram, né? Mas antes Não esqueça de deixar Que namorar com o seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar Tá? Ajuda demais Então eu já fiz aqui Minha missão de abertura do baú Já coletei 2 técnicas De despertar armaduras Veio a hora do mundo dos mortos Um evento não anunciado também Isso aí é... Pra quem quer esses cosmos aqui É interessante Você gasta 5 diamantes Mais 30 de vigor, né? Pra participar desse evento aqui também E tentar pegar um baú Com esses cosmos, né? Temos aqui o despertado do milo Teremos 5 armaduras dele Flopadas de graça Porque flopada, né? Porque não é armadura completa Então outra recomendação aqui Pra vocês também Sempre abre de 3 em 3 Então a gente vai pegar aí 5 Então a primeira vai ser Quarta, quinta e sexta Sexta abre 3 A outra aqui Você só vai enrolar De você comprar mais baús Se você não tá comprando De comprar os baús Você só vai conseguir pegar Aqui 2 oricálculos divinos E 1 baú comum Pra gerar poeira Uma vez, tá? E aqui dá pra fazer Todo dia 3 vezes Ganhando 1 oricálculo divino Que é o que eu fiz aqui Pra vocês Em vídeo Então aqui é um Quem quer um upskill do Ioro divino É uma opção também Pra pegar Então fica aí Uma dica Pra vocês Mais um evento Payton e jumpskill Com preço razoável Tem os benefícios aí Interessantes Na troca limitada Temos aí Do Xion Com seu Bal flopado Beleza E aqui embaixo Temos o milo divino Mas o milo divino Já é A sua armadura É Ok, né? Que vem uma peça garantida Só que aleatória Mas ela Eu acredito Que não vai coincidir Com isso daqui Eu não tenho certeza Porque eu não comprei Esse baú de 30 gemas Porque é muito caro Não acho que tem Um custo-benefício interessante Mas se você Pensar em comprar Né? Então Tenta fazer aí A somatória das 3 Beleza? Tirando isso Temos ainda A poeira divina Que sempre vale a pena trocar E pra quem for dar 60 tiros Ou mais Na semana Então Vale a pena aí Trocar A O Como é que fala? As gemas Outras duas dicas Pra essas gemas Aqui também Segunda-feira É gato da fortuna Então Lembrando Não é contabilizado As 45 gemas No gato da fortuna Então Você vai perder 40 gemas Então Faça lá seu cálculo Pra ver se você Vai ficar com mais De 550 gemas Mesmo para fazer Essa troca Das gemas Porque muitos Jogadores Eu tô ligado Que vai pegar O asmita Mesmo que Não ache ele bom Mas pra fechar O cog De si mesmo Né? Isso aí é bem importante E Vai comprar aí Vai Essas gemas No domingo Né? E aí Pra gastar Na quarta Ou quinta E quinta-feira No asmita Né? Essas 45 gemas Só que Como eu disse Não é contabilizado No gato da fortuna Então Se você tá pensando Em comprar Trocar essas gemas Pra dar tiro No asmita Semana que vem Tenha em mente Que elas não serão Contabilizadas Pro gato da fortuna Ah eu tenho mais De 60 gemas Então ok Igual eu No meu caso Eu tenho aqui 786 gemas Então Eu posso trocar Já troquei Na verdade Porque eu vou dar 60 tiros Aí vocês podem trocar Que não vai prejudicar O seu gato da fortuna Beleza? Forcação temática A partir das 10 da manhã Como já citado Total gasto Pra quem for gastar Com ponto É uma restituição Missões extras Do eco das ruínas Do eco das ruínas E teremos aí O reset Do acessos mensais Hoje é dia 1º Então deu aquele reset E temos aí Uma novidade De uma skin Inédita Uma skin Do guardião eterno Que é de base 10 Para o aiolus Clássico Que ninguém joga Mas pelo menos É uma skin Inédita aí Pra gente Então Ok Referente ao baú De seleção Também Eles vão dar Um milo divino Olha que interessante Então Se você não tiver Com tanta pressa Para pegar o milo divino E daqui 3 semanas Ao invés de correr Atrás da última peça Espera vir aqui O baú De você ficar atualizando A loja Porque A última peça Custa aparecer Você gasta Sei lá Talvez 15 mil poeiras Pra pegar a última peça Só de ficar atualizando A loja Ser louco Lá pra pegar Então Ou você tem a sorte De De vir ela Antes Mas também Já fica uma dica Ah Tá faltando 2 dias Já veio a peça Do milo divino Por exemplo Cara Vai vir o baú aqui Você vai economizar 3, 4 mil poeira divina Também Então É uma oportunidade De você Ter essa Atenção Pra economizar Poeira divina Então Gostei De eles terem acrescentado O milo divino Também aqui No Baú De seleção selecionável Duas vezes seleção Então é isso galera Essas foram Todas as novidades Que chegaram hoje Que eu posso Passar pra vocês Tá Lembrando que Novidades Diccionais Que teremos É O PVP Mili Sábado e domingo Poderemos pegar Os bilhetes Também né Pra quem não For participar Que é o meu caso Que eu só participei Da primeira semana Pra trazer vídeo Pra vocês Temos o baú E o seu É um problema É um problema Que vai deixar Um pouquinho pior Do que nos Duelos Galácticos Que pra jogar Melhor de Asmita Você vai conseguir Fazer aí De um A três Bonimentos Estratégicos Mais Interessantes Nos Duelos Galácticos Beleza Então é isso Vou ficando por aqui Se você já jogou aí Com Asmita E o milo divino Despertado Comenta aí Suas impressões E a gente se vê No próximo vídeo Valeu e fui Transcrição e Legendas Pedro Negri